O que causou a Grande Depressão do século XIV? Autor Rothbard Esta narração é patrocinada pela camisetaria Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas e outros itens libertários com grandes nomes da liberdade. Mises, Ayn Rand, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimentanocafé.com.br Quase todas as pessoas, e os historiadores não são exceção, são tentados a crer que o progresso econômico e cultural é um fenômeno contínuo e ininterrupto. A crença é a de que, a cada século, as pessoas estão em melhor situação do que estavam no século anterior. Essa confortável presunção teve de ser abandonada bem precocemente, quando, após o colapso do Império Romano, iniciou-se a Era das Trevas. Sempre se afirmava que, após o renascimento do século XI, o progresso na Europa Ocidental havia sido bastante linear e contínuo, desde aquele ponto até os dias atuais. Entretanto, foram necessários os heróicos esforços empreendidos ao longo de várias décadas de historiadores econômicos como os professores Armando Sapore e Roberto Sabino Lopes, para, finalmente, convencer os historiadores de que houve um grave declínio secular na maior parte da Europa Ocidental no período que vai desde aproximadamente 1300 até meados do século XV, um período que pode ser chamado de Baixa Idade Média ou a Era Inicial do Renascimento. Esse declínio secular, incorretamente intitulado como uma mera depressão, permeou quase toda a Europa Ocidental, com a exceção de algumas poucas cidades-estados italianas. O declínio econômico foi marcado por uma severa queda na população. Desde o século XI, o crescimento econômico e a prosperidade haviam impulsionado as cifras populacionais. A população total da Europa Ocidental, estimada em 24 milhões no ano de 1000 d.C., havia saltado para 54 milhões já no ano de 1340. No entanto, em pouco mais de um século de 1340 a 1450, a população europeia ocidental foi reduzida de 54 milhões para 37 milhões, uma queda de 31% em apenas um século. A batalha para se estabelecer como verdadeira a concorrência do grande declínio foi bem sucedida. No entanto, foi muito pouco efetiva para estabelecer a causa ou as causas desse desastre. O enfoque dado à devastação causada pelos surtos da Peste Negra em meados do século XIV é parcialmente correto, porém superficial, pois esses surtos foram eles próprios causados por um colapso econômico e por uma consequente queda no padrão de vida que haviam começado ainda no início daquele século. As causas da Grande Depressão da Europa Ocidental podem ser resumidas em uma rígida, simples e completa frase, a recém-imposta soberania do Estado. Durante a síntese medieval da Alta Idade Média, havia um equilíbrio de poder entre Igreja e Estado, com a Igreja sendo ligeiramente mais poderosa. No século XIV, esse equilíbrio foi quebrado e o conceito de Estado-nação tornou-se predominante. O poder da Igreja foi quebrado e os Estados começaram a impor tributos e regulamentações, a controlar as pessoas e a provocar devastações por meio de uma guerra virtualmente contínua que durou mais de um século, a Guerra dos Cem Anos, de 1337 a 1453. O primeiro e decisivamente mais importante passo rumo à ascensão do poder do Estado, em detrimento da economia, a qual foi continuamente enfraquecida, foi a destruição das feiras de Champagne. Durante a Alta Idade Média, as feiras de Champagne eram o principal centro do comércio internacional, além de ser o centro de distribuição de todo o comércio local e regional. Essas feiras haviam sido cuidadosamente criadas, cultivadas e fomentadas para serem zonas livres, não tributadas e não reguladas por reis ou aristocratas franceses, ao mesmo tempo em que a justiça era rápida e eficientemente distribuída por tribunais privados ou tribunais mercantis, que operavam em regime de livre concorrência. As feiras de Champagne atingiram seu apogeu durante o século XIII e se tornaram o centro do comércio terrestre das mercadorias, que eram transportadas ao longo dos Alpes no norte da Itália, vindas de lugares longínquos. E então, no início do século XIV, Felipe IV, o belo rei da França, deu início ao processo de tributação, expoliação e efetivamente de destruição das vitalmente importantes feiras de Champagne, para financiar suas perpétuas guerras dinásticas. Felipe impôs às feiras de Champagne um rígido imposto sobre vendas. Ele também destruiu o capital e as finanças domésticas ao impor repetidos tributos confiscatórios sobre grupos ou organizações que lidavam com dinheiro. Em 1308, ele destruiu a rica ordem dos templários, confiscando seus fundos e desviando-os para o tesouro real. Em seguida, Felipe impôs em sequência uma série de tributos e confiscos severos e debilitantes sobre os judeus e os italianos do norte da Itália, que eram os grupos mais importantes das feiras. Ele fez isso em 1306, 1311, 1315, 1320 e 1321. Ademais, em guerra com os Flangles, belgas da região de Flangles, Felipe aboliu o tradicional e antigo costume de todos os mercadores serem bem-vindos às feiras, decretando a exclusão dos Flamengos. O resultado dessas medidas foi um rápido e permanente declínio das feiras de Champagne e da tradicional rota de comércio ao longo dos Alpes. Desesperadamente, as cidades-estados da Itália começaram a reconstruir as rotas comerciais e a enviar embarcações para Brugres, passando pelo Estreito de Gibraltar. Essa rota começou a prosperar, mesmo com a região de Flandres em declínio. Foi algo particularmente fatídico que Felipe, o belo, tenha inaugurado o sistema de tributação regular na França. Além disso, não havia impostos regulares. Na Era Medieval, embora o rei supostamente fosse o Todo-Poderoso dentro de sua esfera de domínio, essa esfera era restringida pela santidade da propriedade privada. O rei supostamente deveria ser um braço armado da lei e um mantenedor da ordem. E suas receitas, supostamente, deveriam advir dos aluguéis cobrados sobre as terras reais e das taxas e pedágios feudais. Não havia nada que pudesse ser classificado de tributação regular. Em uma emergência, tal como uma invasão ou início de uma cruzada, o príncipe, além de invocar o dever feudal de seus vassalos de lutar em nome dele, poderia também pedir-lhes um subsídio. Mas tal ajuda seria requisitada ao invés de ordenada e teria sua duração limitada ao período da emergência. As guerras perpétuas do século XIV e da primeira metade do século XV começaram na década de 1290, quando Felipe, o Belo, tirando proveito da guerra conduzida pelo rei Eduardo I da Inglaterra contra a Escócia e o país de Gales, apossou-se da província da Gascogna, tomando-a da Inglaterra. Isso deu origem a um contínuo embate militar, envolvendo-o de um lado Inglaterra e Flandres e do outro a França, fazendo com que tanto a coroa inglesa quanto a francesa ficassem desesperadas por novos fundos para financiar essa aventura militar. Os mercadores e capitalistas das feiras de Champagne podiam ter dinheiro, mas o maior e mais tentador-alvo para a espoliação real era a Igreja Católica. Ambos os monarcas da Inglaterra e da França começaram a tributar a Igreja, o que os colocou em rota de colisão com o Papa. O Papa Bonifácio VIII resistiu de maneira ressoluta a essa nova forma de pilhagem e proibiu os monarcas de tributarem a Igreja. O rei Eduardo reagiu a esta resistência papal, negando à Igreja acesso à justiça dos tribunais reais, ao passo que Felipe foi mais combativo, proibiu a Igreja de transferir suas receitas da França para Roma. Bonifácio foi forçado a recuar e a permitir a tributação, mas sua bula, o Nansanctum, insistiu em afirmar que toda autoridade temporal deve ser subordinada à espiritual. Isso enfureceu Felipe, que audaciosamente sequestrou o Papa na Itália e fez todos os preparativos para julgá-lo por heresia, um julgamento que só não se consumou porque Bonifácio, já velho, morreu antes. Após essa ocorrência, Felipe o Belo tomou para si o próprio papado e mudou a sede da Igreja Católica Romana de Roma para Avignon, onde ele próprio passou a se designar Papa. Durante praticamente todo o século XIV, o Papa, em seu cativeiro babilônico, foi apenas um instrumento abjeto do rei francês. O Papa iria retornar a Roma somente no início do século XV. Desta forma, a até então poderosa Igreja Católica, poder dominante e autoridade espiritual, durante toda a Alta Idade Média, havia sido apequenada, reduzida e transformada praticamente em uma vassala do saqueador real da França. O declínio da autoridade da Igreja, portanto, deu-se paralela e simultaneamente à ascensão do poder do Estado Absoluto. Não contente em confiscar, espoliar, tributar e destruir as feiras de Champagne, além de colocar a Igreja Católica sobre seu tacão, Felipe Obelo também decidiu obter receitas adicionais para suas guerras eternas por meio da adulteração, da cunhagem de moedas, o que gerou uma inflação secular. As guerras do século XIV não geraram um grande volume de devastação direta. Os exércitos eram pequenos e as hostilidades intermitentes. A principal devastação veio com os pesados impostos, com a inflação monetária e com o grande endividamento do Estado para financiar as perpétuas aventuras reais. O enorme aumento da tributação foi o aspecto mais debilitante das guerras. As despesas da guerra, recrutamento de um exército de tamanho moderado, pagamento dos salários dos soldados, suprimentos e fortificações. Tudo isso custou de duas a quatro vezes os gastos habituais da coroa. Acrescente a isso os altos custos da determinação, fiscalização e imposição à aplicação dos tributos, bem como os custos dos empréstimos tomados e o fardo economicamente debilitante gerado pela tributação para financiar a guerra, se tornou demasiado claro. Os novos impostos estavam por todos os lados. Vimos os graves efeitos dos impostos sobre a igreja. Em uma grande fazenda monástica, os impostos frequentemente absorviam mais de 40% dos lucros líquidos dessa fazenda. O imposto per capita uniforme de um xilin criado pela coroa inglesa O imposto per capita uniforme de um xilin criado pela coroa inglesa em 1380 infligiu grandes dificuldades e privações sobre camponeses e artesões. O tributo equivalia a um mês de salários dos trabalhadores agrícolas e a uma semana de salário dos trabalhadores urbanos. Ademais, dado que muitos trabalhadores e camponeses pobres eram pagos em bens ao invés de em dinheiro, acumular e juntar o dinheiro necessário para pagar o tributo era particularmente difícil. Foram criados outros novos tributos, como impostos ad valorem, de acordo com o valor, sobre todas as transações. Impostos sobre a venda de bebidas no atacado e no varejo e impostos sobre o sal e a lã. Para combater a sonegação, os governos estabeleceram mercados monopolistas para a venda de sal na França e pontos específicos para o comércio de lã na Inglaterra. Os impostos restringiam a oferta e elevavam os preços, paralisando o crucial comércio de lãs na Inglaterra. A produção e o comércio foram adicionalmente afetados por volumosos confiscos para fim belicistas impetrados pelos reis, o que provocou uma drástica queda da renda e da riqueza, bem como inúmeras falências entre os produtores. Em suma, os consumidores sofriam com os preços artificialmente altos e os produtores sofriam com os retornos cada vez menores, sendo que esse diferencial era confiscado da economia pelo rei. Os empréstimos contraídos pelos governos serviram para piorar ainda mais a situação. Dado que os reis deram seguidos calotes nas dívidas, o que gerou grandes prejuízos e falências entre os banqueiros privados, que foram tolos o bastante para emprestar para o governo. O resultado foi uma grande depressão econômica. Criados como uma resposta para a emergência gerada por épocas de guerras, os novos impostos acabaram se tornando permanentes não somente porque as operações militares duraram mais de um século, mas porque o Estado, sempre à procura de uma desculpa para aumentar suas receitas e seu poder, aproveitou a oportunidade de ouro para converter esses impostos criados especificamente para épocas de guerra em uma parte permanente da cultura nacional. De meados do século XIV, até o seu fim, a Europa foi assolada pela devastadora pandemia da peste negra, a peste bubônica, a qual, no curto período de 1348 a 1350, dizimou completamente um terço da população. A peste negra foi, em grande medida, uma consequência da redução do padrão de vida das pessoas, causada pela grande depressão e pela resultante perda de resistência física e imunológica à doença. A praga continuou ocorrendo em surtos periódicos, embora não em forma tão virulenta quanto a primeira, durante todas as décadas do século. Tão grande é o poder recuperativo da raça humana, que essa enorme tragédia não gerou duradouros e catástrofes efeitos sociais ou psicológicos entre a população europeia. De certo modo, o mais longevo efeito danoso gerado pela peste negra foi a reação da coroa inglesa, que impôs, sob a sociedade, um permanente controle de salários e um racionamento compulsório de mão de obra. O súbito declínio da população e a consequente duplicação do valor dos salários foram combatidos pelo governo por meio de uma severa imposição de um teto salarial determinado pelo Decreto de 1349 e pelo Estatuto dos Trabalhadores de 1351. O teto salarial foi criado a pedido da classe patronal, grandes, médios e pequenos proprietários de terra, bem como artesãos mestres, os primeiros particularmente alarmados com o aumento dos salários agrícolas. O decreto e o Estatuto desafiaram as leis econômicas ao tentar fixar um teto salarial no mesmo nível dos salários vigentes antes da pandemia. O inevitável resultado, entretanto, foi uma grave escassez de mão de obra, uma vez que, ao nível salarial determinado pelo Estatuto, a demanda por mão de obra era amplamente maior do que a agora escassa oferta. Toda intervenção governamental cria novos problemas enquanto tenta infrutiferamente resolver os antigos. Consequentemente, o governo se vê confrontado por duas escolhas, criar novas intervenções para solucionar os novos e inexplicáveis problemas ou revogar a intervenção original. O instinto do governo, obviamente, é o de maximizar sua riqueza e poder criando novas intervenções. E foi isso que fez o Estatuto dos Trabalhadores Inglês. Impôs trabalho forçado ao nível salarial vigente antes da peste a todos os homens da Inglaterra que tivessem menos de 60 anos de idade. Restringiu a mobilidade da mão de obra, declarando que o senhor de um dado território tinha o direito prioritário sobre a força de trabalho de um homem e tornou o crime um empregador dar emprego para um trabalhador que havia deixado seu ex-patrão. Desta maneira, o governo inglês impôs o racionamento da mão de obra para tentar manter os trabalhadores nas mesmas profissões que ocupavam antes da pandemia e recebendo os mesmos salários daquela época. Esse racionamento compulsório da mão de obra foi um ataque à inclinação natural do homem de procurar empregos que pagam salários mais altos. Assim, o inevitável surgimento de um mercado negro para a mão de obra dificultou a aplicação e a imposição dos estatutos. A desesperada coroa inglesa tentou mais uma vez com o Estatuto de Cambridge de 1388 tornar o racionamento ainda mais rigoroso. Todo e qualquer tipo de mobilidade de mão de obra foi proibida. Trabalhadores só poderiam transitar de um emprego para o outro com uma permissão escrita das autoridades judiciárias locais. O trabalho infantil compulsório foi imposto na agricultura. Mas esse cartel compulsório dos compradores de mão de obra não se sustentava. Havia evasões contínuas, principalmente dos grandes empregadores, os quais estavam particularmente ávidos por mão de obra de qualidade e podiam pagar salários maiores para elas. A desajeitada e lerda máquina judiciária inglesa era totalmente ineficaz em impor e fazer cumprir a legislação, embora as guildas urbanas monopolísticas, monopólios protegidos e estimulados pelo governo, conseguissem manter parcialmente os controles salariais nas cidades. Fim da leitura. Se você gostou, deixe aquele like e compartilha. Se você não gostou, deixe a sua opinião aí nos comentários para a galera entender o seu ponto de vista e poder te refutar, talvez. E claro, se você tiver condições para apoiar o meu projeto, apoie. Isso faz muita diferença para a liberdade. Links na descrição. E aí